A trombeta tocou, a noiva ouviu, candeias acesas, o filho do ovo vem, o filho do ovo vem, os olhos em chamas, ardendo em amor, buscando a sua noiva, o filho do ovo vem, o filho do ovo vem, o maranáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O noivo vem me buscar, preparado a noiva estar E com ele viverá, para sempre o adorar O noivo vem me buscar, preparado a noiva estar E com ele viverá, para sempre o adorar Maranata, Maranata, Maranata O noivo vem Maranata, Maranata, Maranata O noivo vem Maranata, Maranata O noivo vem Maranata